Salve galera! Bom, todos vocês estão ligados que a gente tá fazendo um guerra dessa addon a Naruto Legacy E bom, Naruto, Boruto, tanto faz cara Bom, é o seguinte, ela segue atualizando com várias coisas E hoje a gente decidiu fazer aí basicamente um a cada 3 minutos utilizando ela Passando aqui no começo do vídeo rapidão pra dizer uma coisa que o Idenão comentou Que na verdade não é tão importante, mas é um detalhe muito importante pra quem é novo Entender como é que funciona Como o Idenão diz, a cada 3 minutos, ou seja, assim que eles iniciaram o PVP Durante 3 minutos eles tem que se matar Ou seja, alguém tem que sair como vitorioso Por exemplo, vamos supor que o Idenão vai e mate os dois jogadores antes do tempo acabar Ele sai com um ponto Porém se o Idenão mata uma pessoa e tem outra pessoa viva, ninguém ganha ponto Ok, no caso, se os 3 minutos acabar e o Idenão conseguir matar apenas uma pessoa, ninguém vai ganhar ponto Ganha ponto apenas quem conseguir matar todos os players na partida de 3 minutos Caraca, falei bonito, mano Enfim, era só isso mesmo? Desculpa atrapalhar seu... Desculpa, tá? Desculpa atrapalhar seu vídeo, ok? Eu não quis incomodar, só que isso aqui dá um aviso Não, não, desculpa Só, vou me retirar Porém, hoje a cada 3 minutos vamos virar um modo de Otsutsuki mais poderoso Então hoje apenas vão valer modos de Otsutsukis O problema é que a gente sabe que tem algumas pessoas que armazenam o poder de Otsutsukis, certo? Kawaki E aí a primeira forma dele a gente não sabe muito bem se tem na aba Boruto e Coldi, entendeu? Então, bom, vamos logo pro vídeo porque eu quero muito ver qual vai ser a surpresa de hoje, mano Pra quem não sabe, a cada 3 minutos é uma série muito simples Em que a cada 3 minutos nosso modo vai evoluir Então vamos supor, eu peguei a cor preta O primeiro modo, vamos supor, vamos jogando O segundo vai ser o Karma do Boruto V1 O terceiro vai ser o Karma do Boruto V2 E o quarto vai ser o modo Momo Chique Então, bom, bem irada, né? E a rapaziada, suave? Mano, o que a Julia tá fazendo com o monte de cão, véi? O nome dele é biscoito Tá, ó, vamos fazer o seguinte Cara, ó, vamos fazer o seguinte, Julia Tá ligado que esse eslobo vai te ajudar no PVP inicial, né? Deixa, tá querendo roubar Bota ele sentado pra cá Ai, que bonitinho Antes a gente tem que ter Bonitinho o que, mano? Você quer que eu volte lá com a espada e mate todos? Não, 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 tá de boa, mano Não duvido da minha má índole, não, véi Porque ela é bem grande Esse lobo aqui, não tem como domesticar ele Esse lobo aqui não tem como domesticar? Não, tenta pra você ver Deixa eu ver, daí Pelo menos eu não consigo Ah, não dá, não Real É um lobo bugado, mano Caraca, ele não é domesticável, que fita Ele não quer ter dono Ele quer ficar sozinho só Mano, mano, é lobo, véi Chega de lobo, mano Você tá falando de lobo? Vamos pro PVP? Tá, então vocês estão ligados A regra é simples, né, mano? Aquele que ganhar o PVP vai ser o primeiro aí no dropper Então, vamos lá? No 3? Vai 1, 2, 3 e valendo Vai, vamos Caraca, mas o Nen, ele é... Eu tenho F5, tá? Eu tenho F5, eu tô vendo ela aí O Nen, ele tem um pequeno grande problema, véi Que é o problema do Hidro A síndrome de corrida Caiu, GG Ele tem o mesmo problema do Hidro, cara Que é assim... Bom, ele é o último Pelo menos ele caiu Vai dar a tenta de voltar Ele tem o mesmo problema do Hidro, Ju Que é a síndrome da corrida, véi O cara, ele não... Ele nem tenta tirar PVP Ele só corre É por isso que morre no Zé Essa doeu doeu nos meus 5 corações Bom, vamos lá Padinha Azul Azul Branco Branco Ah, mentira Que ele ficou com preto Mentira que ele ficou com preto Bom, acredito Acredito Eu que se eu quiser trocar Ele vai querer trocar comigo Com você Eu não sei Porque eu acho que ele gosta de azul Ele gosta de branco Putz, eu não sei Ô, Nen Opa Rápido Rápido, rápido Rápido Azul ou branco Ah, nenhum Putz Ah, vou com essa aqui mesmo Se fosse cinza, eu acho que eu trocava Mas... Você gosta de cinza, mano? Uhum É A roupa dele é toda cinza, real Bom, tudo bem Ah, interessante Cara, eu ganhei um kit full Juro por Deus Ah, não Ah, não Você também? Ah, mas o teu é full ferro Pelo menos, mano O meu que é full cota de malha E com a espada de ferro, mano Ah, a Ju ganhou o jogan Legal, mas pelo menos Você não tem espada, né, Ju? É, 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 é verdade Não, não Eu tenho um lobo A espada que você tem é do início Bom, você tinha os lobos, né? Vou matar esses lobos aí Não, não Não faz isso, né? Então deixa sentado Vai Caraca, que fita Bom, o foda é que a Ju Tem um jogan E a gente tem um Bom, eu tenho uma cota de malha Não sei você, né, hein? Vamos lá no 3? Vai 1, 2, 3 E valendo Cara, pensa positivo Se a gente se organizar E combalar certinho A gente ganha, mano Deve pra não Nessa aqui, me desculpa, Ju Eu tô com ele, velho É, então Ah, tá com ele? Se a gente combalar certinho A gente mata o... Nossa Depois a gente irá PVP Nós dois, mano Ah, ela me focou Legal, legal Ela me focou Não, pô Quem tá na minha frente Eu tô batendo aqui Nossa, mas ela não toma dano, mano? Então, mano Tomo, velho Toma? Caramba Tomo, tomo bastante até Legal, mas deve ter várias barras de vida, né? Eu não sei quanto tem o Diogam, velho Calma aí, Ney Se você me acertar também Vai ser meio foda, né? É É que você que não acertou, mano Mano, será que tu tanca ela, velho? Eu acho que não Nossa, velho Mas vocês dois juntos É meio complicado pra mim É, meio complicado Pra quem tem o Diogam Bom, é o seguinte, mano Ney, vamos andar junto Aqui a cada 3 minutos, mano Vale de tudo Ah, não, não, não Não, não Ah, tu não vai ser pro Rocinho, né? Ah, tá Deixa eu tirar ela daqui Não, não Vamos andar junto Vamos andar junto Vamos andar junto Vamos, vamos Nossa, mas o Ney Ele é muito ruim Deve fazer time, mano Meu Deus Como que eu vou fazer pra matar agora um Diogam, velho Com uma cota de malha, mano Não se preocupe, Ney Estou vendo que você está encurralado Mas eu tenho a tática perfeita Pra você sair vitorioso Nessa partida E eu invoco aqui O poderoso Mago Negro Mas ainda não acabou a minha vez Eu ativo aqui também A carta Ataque de magia negra Com essa carta O oponente perde 90% Da chance de ter a vitória E pra finalizar Eu uso minha carta Magia Espada Da luz reveladora E essa carta Impede que seu oponente Ataque durante 10 turnos A vitória está garantida Essa é minha risada maligna Caraca, Ney Mas tu é muito burro, hein, mano E aí, Ney? Tranquilo? Tranquilo nada, Ju Tranquilo, mano Ah, tá de sacanagem E aí, mano? Não tem mano pra você, não, velho Eu não tenho pra onde correr Caraca, hein, Ney Mas, meu Deus Não, não, não Caiu Caraca Caraca Mas eu tava com 5 corações Na hora que eu matei o Ney, velho Ju, por tapa Você não dá 3 Sério? Sim, muito sério Caraca Se eu tivesse ido com a espada de madeira Eu teria me levado de... Cara, tu tá com jogando É que tipo, na água Não, é que na água Vocês me combavam, tá ligado Mano, os dois batendo junto Dá muito dano, tá ligado É, deu tempo Dá o dano, acho que eu dava em vocês Bom, pelo menos não bateu os 3 minutos De acordo com o cronômetro E bom, a primeira vitória foi pra... Cara, eu não acredito que eu ganhei a primeira Com uma cota de malha E uma espada de ferro, velho Ah, velho, acontece Segunda porta Se não fossem vocês dois juntos Dava pra tancar bem tranquilo Que da hora Caraca, minha segunda porta é legal? Oxi, mas o que que é isso? O que que eu... Caraca, minha segunda porta é diferentona, velho Ô, o karma do Kalaq E tu é o queijo Um ovo Ah, nossa, spawnou aqui, GG Legal, obrigado O ovo é uma espada Pelo que parece, então você tem que matar o Momoshiki Pra pegar o karma É, Momoshiki Bom Nossa, mas ele não tem muita vida Nossa, velho Isso tudo, bom Por isso que eu... Por isso que eu... Por isso que eu... Estava ali o ovo Eu acho que era pra você posicionar ele num lugar Onde você conseguir matar ele com facilidade Tipo, bugar ele Durante esses 3 minutos Bom, boa sorte Se alguém matar, pode pegar também, né Vai 1, 2, 3 Ih, valendo Vai, eu vou sem espada, mano Vou só com a armadura Não vai ficar meio justo Mano, cadê o meu Momoshiki agora? Tá aqui comigo Eu quero esse karma pra mim, velho Pô, eu... Ah, não, mano Eu mega concordo em ceder pra vocês E se a cada 3 minutos aí A gente ficar no empate, mano Se vier, vai morrer Eu não tô falando... Eu não tô fazendo nada, cara Eu tava só observando Ah, isso aí, né Tá bem por você, né? Isso aí, o Momoshiki ficar comigo? Não, mano Não? Faz isso nada Então vem cobrar, pô Vem cobrar pra você ver o que acontece Que modo que eu nem tava? Eu nem tava com o karma do Kalaq Vai tomar um pau O meu karma é do Cold, velho Ah, tá Não vem não, você já perdeu Você perdeu já Mano, eu quero muito saber Se eu pegar esse bagulho Como que eu vou ficar? Porque eu vou ficar com dois karmas juntos, velho Depois eu só upar Mata, Ninh, mata, Ninh Tá com pouca vida Vai lá, Ninh Calma, 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 Júlio Não é pressa não, velho Matei, GG Não, não, vem GG, matei Aí, é nice Tá nível 0 aí do karma Bom, agora é só matar o Ninh Se eu matar o Ninh E não perder esse karma O que é fácil é matar o Ninh, né? Olha aí, por que você não tá com a armadura? Cara, tá com a armadura Oi? Por que você não tá com a armadura? Você podia tá de armadura, cara Você só não usou a armadura? Eu podia tá com a armadura também Mas você tava com o Jogan, não tava? Não, ele tava desequipado Nossa, mas você também é uma muda, hein, Jú Nossa, eu não sabia Eu pensei que era só fazer tudo Mano, é a cada três minutos, cara As coisas aqui acumulam Dessa eu não sabia também, Jú Eu também não sabia, não E aí, Ninh Tá perdido? Tá perdido, Ninh Tá perdido, Ninh Tá perdido, Ninh Mata ele, Mata ele Tá perdido, Ninh Tá perdido, Ninh Tá acontecendo, Ninh Tá perdido, Ninh Meu Deus Mano, o Ninh acertou três tapas até agora Foi muito, velho Ah, não, Ninh Pensei que a gente fosse a duplo tirra, mano O que tá acontecendo? Calma aí Bom, falta um minuto só pra acabar o PVP Bom, pelo menos o... Mas ele tá sendo muito combado Se eu tivesse usando a espada, mano É porque eu falei que esse aqui ia ficar sem espada, velho Ninh, você falou que você treinava Bad Wars o dia todo, mano Não tô entendendo Eu aprendava, mano Esse Bad Wars que ele tá treinando aí é meio diferente do que eu acho que seja É, Ninh, eu não vou conseguir... Ah, não, ele mata um lobo Acho que eu não vou conseguir te matar até agora Então eu vou fazer outra coisa mais útil E os lobinhos? Ah, não, não mata não! Não mata não, cara! Mas que isso? Ah, no chat, biscoito foi morto O pai é o Kawaki, rapaz O Kawaki não, o Cold, eu sou pior do que o Kawaki ainda Bom, acabou o tempo, Ninh Deu uns três minutos aí pra nós, velho Ufa! A gente não vai conseguir se matar, isso que é real Que bom, pelo menos ninguém leva a ponte É, mas eu já derrubou a ponte da primeira, né? É, pelo menos E é isso E agora eu tenho o Karma do Boruto comigo, né? Ufa, mano, que tristeza Será que vai o Karma de Amor? Eu tô bem triste Ah, não, ainda nem ativou o Karma Bom, pelo menos eu tenho o Karma do Boruto comigo Bom, vamos lá então, terceira porta Eu tô bem triste Caraca, que legal! Calma aí, será que é melhor? Deixa eu ver No! Da hora! E aí, galera? Foi muito perra Eu tô bem, bem triste É uma armadura No! É, galera Agora então eu posso dar a espada, né? É, pode, é Vou de espada também, então Eu vou também com essa aqui? Pode ir, mano Tô bem ferrada Um, dois, três E valendo! Vamos lá Por que você tá bem ferrada, Ju? Ô, mano, você já matou meus cachorros, velho Não vem atrás de mim, não Ah, não, velho Tá de sacanagem Tá de sacanagem Bom, Ju, você vai ficar nos dois, hein? As que vinham falar Mano, você pode focar em quem você quiser, velho Tô ligando muito pra você, né? Tem boa de vida Tem muito, né? Muito Ah, mano, o que que é isso, cara? O que que é isso? Agora que eu percebi Aham Me ajuda, boa Vai, corre Você vai pra ele também, velho? Mano, eu tô tentando matar ele, velho Não entendi Vocês tão fechadão os dois juntos, é isso? Mano, olha o modo que você tá Você já matou meus cachorros Cara, eu tô de renegan azul, mano Não é algo tão forte assim, velho O que vai me ajudar é que vai ser o karma Bom, mesmo jeito Mano, eu tô de jogo Se eu ganhar esse PVP ou não Pra mim, tipo, é muito irrelevante Minha ideia é roubar o karma mesmo Pra ser muito sério com vocês, velho O máximo que eu puder roubar ele em três minutos Vai ser muito G pra mim Puto Eu tô bem triste, cara É só eu não morrer e perder meu karma, galera Porque a armadura eu já perdi, né? É E eu tenho um ponto ainda A gente vai pra ultimeira Na ultimeira que o bagulho fica louco Se eu tiver Mano, eu acho melhor a gente tentar para ele agora, Ju Mano, só que aí se ele ganhar agora Ele vai ficar com dois pontos E não vai ter como a gente ganhar dele depois Verdade Você sabe Isso é óbvio Aí a gente pode ir pra final Bem pensado, bem pensado, Ju Mas também a gente pode tentar para ele agora Só que aí ele vai evoluir o negócio dele Só que eu não sei o quão rápido que é isso Cara, é devagar, velho Relaxa, não vai dar tempo É devagar Eu tô ligado que, se eu não me engano Isso aí é batendo que vai subindo Sim Então ele deve estar batendo que nem um idiota aí Sim E também se você colocar com o botão direito Ele faz as duas ao mesmo tempo Nossa Tá, aí complica Aí evolui um pouco mais rápido Não, eu acho que seria melhor a gente tentar Então, de qualquer forma Senão ele vai ficar com o isque no final, mano Isso não seria muito bom Mas eu matei o Momo Chique Não foi de ganho É verdade, né? É, eu matei o Momo Chique Eu não pego o isque Eu só tô evoluindo o meu karma, cara Que é meu, óbvio Por livre e espontânea Força de vontade E a Ju foi muito burra Eu consegui pegar o Momo Chique Ah, mano É que eu olhei assim Falei, ué, mano O que que eu vou fazer com isso aqui? Bom, faltou um minutinho, velho Vocês podem batalhar com vocês Podem tentar ver aí Se vão fazer um time pra juntar contra mim Ou eu posso deixar upar meu karma em paz Eu acho que é mais legal Vocês não acham, não? O que é mais bacana Deixar upar meu karma em paz? Eu tô bem... Sei lá, velho, não sei É melhor que tá parado agora Ah, então bora, né? Só que qualquer coisa a gente faz Tá acabando o tempo, né? Vocês têm menos de um minuto, velho Exatamente É só, tipo, não deixe ele ficar igual o louco assim, tá ligado? Pelo menos vamos ficar parado Ah, mas ele já tá igual um dolo É, então Já tá uma máquina o cara já O bom que eu vou quebrando a armadura também Aí, gente... É, né? Tem como não Vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar, vamos vazar Tem como não, tchau Deixa eu quebrar a sua também, Ju Não, não Deixa eu quebrar a sua também, Ju Vai, Ju, vem Vem do tempo pra acabar, Ju Não, não gosto de ser não, mano Você mata meus cachorros Beijo, vem cá, beijo Deixa eu só quebrar essa armadura aí Deixa Ah, que merda Acabou o tempo Pode ficar tranquila Ah, não Não, para de me bater O bom é que o último não tem tempo Pense positivo, galera Ou negativo, não sei Pegar um negócio bom Legal, peguei um bagulho legal também Não sei se vai ser tão bom quanto de vocês Mas é legal Oh, ganhou uma arma ninja Ela é forte? Posso testar? Oh, pegou um chique É Legal Oh, pegou jiguei Legal É, o dele era do Kawaki Desde o início, não era de se esperar Deixa eu ver o bagulho Isso aqui dá dano? Isso dá dano? Ah, dá Deixa eu ver, bate-me Ah, isso é mentira 3,5 Mano, tem isso aqui? Eu posso usar isso aqui? Eu acho que dá a mesma coisa no real Sério? Então é útil Mano, não sei se tem algum efeito a mais, tá ligado? É o poder seu que você ganhou? Uhum, deixa eu ver Ah, então pode usar Ué, não aconteceu nada Eu acho que é com o botão direito Você clica, acho que fica pequeno É, eu cliquei, mano Ah, é que você não tem karma Ah, então Ah, porque se você não É, então o bagulho da Ju Veio pra mim e pra você, cara E pra ela, claro Se ela pegasse Eu acho que ela ficaria muito forte agora Porque ela teria o karma do Momoshiki Junto ao karma normal Então ela ficaria muito forte Tipo, ela teria o karma completo Agora ela só tá com os poderes do Momoshiki emprestado Enquanto eu tô com o karma Nossa, tá aqui Enquanto eu tô com o karma e o rinengar vermelho Caraca, esse aqui foi bem diferente, mano Esse agora dá 3 minutos Bom, galera O que importa é que agora A ultimeira é tipo Dane-se, tá ligado? O tempo não importa mais Esquece o cronômetro Amém Cara, não gosto do cronômetro Pelo amor de Deus Carinha chato Quem ganhar essa aqui ganhou Se eu ganhar, acaba Agora se vocês ganharem, vai pro empate Vamos lá, preparados? Já sabe, né, Neném? Vai 1, 2, 3 E vai Leandro Já sabe, Neném, o que? Se não focar, é? Eu não falei nada Você que está insinuando alguma coisa Ele tá ali em cima, né, Neném? Vai ser difícil se alcançar o pai Vai ser meio complicado se alcançarem o pai, viu, mano? É que ele também não vai assim, né? Eu sou rápida pra caramba também Eu também não vou Eu não vou facilitar pra vocês Mas eu acho que eu sou otário Eu vou ficar ocupando meu karma aqui Até eu cansar, véi Se você não tiver que cansar primeiro Mano, você é muito rápida Mas eu acho que não é pra Acho que não vai ser pra tanto não, véi Correndo assim Será mesmo? Talvez seja pra tanto, sim Mas se eu ficar Eu vou continuar correndo Olha pra trás Eu sei que você está atrás de mim Eu não vou olhar pra Eu não vou parar pra olhar pra trás Não sei onde você está Não sou tão bobo assim Hum, curioso, curioso É, eu não sou tão bobo, Ju Relaxa Se eu conseguir deixar level 15 E ativar ele, vai ser GG Curioso Ah, não, né? De novo isso aí, véi? Para lá em cima, véi Tá de sacanagem Ele tá muito brincando com a gente, mano É? Não adianta você correr não, mano É, ele cai pra um lado do mapa E ele vai pro outro, é É, esse cara tá engraçadão, mano Será, mano? Que eu tô só esperando meu karma subir, véi E daqui a pouco vou virar Que vocês vão conhecer Nossa Será mesmo? Uau Não acredito Cadê você? Cadê você? Não sei, eu já já Achei já Pode ficar bem tranquilo Não sei como que eu vou ir pra aí Mas tá tudo certo Ele caiu, ele caiu Tá tudo secado, né? Me ativo, véi Tá ali, ele tá ali, ó Ele veio pra cá, veio pra cá Ô, véi, mas que bosta, hein? Tu é um rato, viu? Tá aqui Tá aqui Jovem logo, véi Ele ativou? Não, falta dois level pra ativar, véi Não, não Não, tá ganhando Dois levelzinhos eu já ativo, já GG Ah, véi, de novo Cadê ele, mano? Ô, mas ele é muito rato Mano, vocês que são muito burros, véi Foi mal, mano Mas eles são muito burros, mano Mano, ele deve estar por aqui ainda, véi Eu vi ele descendo aqui, véi Será que eu desci mesmo? Só que fica aí Desculpa, mas é meu único jeito de ganhar de vocês E aí, Nemafu? E aí, Nemafu? E aí, Nemafu? E aí, Nemafu? Então, onde? Não, não Tá de sacanagem, véi Tá de sacanagem E aí, Nemafu? Vai correr de mim não, mano Vai correr de mim não, mano Volta aqui Cara, se eu conseguir ativar essa merda Eu ganho Eita, pô, onde que eu vim por lá? Não vai, não vai Não vai Se eu conseguir ativar essa merda, mano Faltou um Ai, caraca Faltou um bagulho, mano Não vai, não vai, não vai Sai daqui, Ju Mano, faltou Ai, que merda Ah, mano Ah, ele não é removido de mim Ah, então, gente Vai lá, pode tirar pro meu ver vocês dois, hein Agora, vamos ver quem vai sobrar na final com o pai Porque o meu karma tá ativado já Eu quero ver como é que vai ser seu final agora, galera Porque eu roubei o Momoxique de vocês E eu fiquei mão pota De um lado pro outro pra me ativar meu karma Olha, Ju Oi, Ju Te convém Ué, tada, véi É, meio treta, né, véi Nossa, mas que bom que eu te matei, pelo menos, véi Pelo menos o Ney vai conseguir fazer alguma coisa Ué, mas o X1 agora vai ser no X3 Pra ver quem, quem Ah, não, o Ney ganhou o real Ficou eu e o Ney no X1 E aí, Ney? Sim, sim Vamos então fazer o básico Pra ver quem vai pegar o teu modo Coloca o modo que você quer dentro do Eject Ou coloca o modo que eu quero também Demorou? Aí quem pegou, pegou Tô aqui do lado, calma É, só colocar o modo que tu quer colocar lá dentro Você não para de fazer isso aí, hein Não, não sou trouxa Com medo, já Tô ficando pano É o jeito de eu ficar Vai lá, Ney Tu começa, então, como você ganhou Vai lá Ele virou uma mochê que não vira? Ele pegou mesmo, GG Eu peguei o vermelho Nossa, minha vida tá altaça Um, dois, três E valendo Vamos lá Mano, mesmo assim O dano do Ney O dano do Ney é muito alto Hoje você não tava dando É, o dano dele é muito alto Ah, ele não tá tomando dano às vezes Você tem regen, Ney? Tenho, mas é baixo Agora parou, parou Ah, tá explicado, mano Não, não vai ter como a gente batalhar Ah, real, é Não vai ter como a gente batalhar, mano O teu regen não vai deixar Tem que dar um jeito de tirar teu regen, velho Não, é porque ela conseguia Ela quase matou, realmente De verdade Como? Não sei como Mas ela realmente quase matou Fiquei com pouca vida Vai, um, dois, três E valendo Vamos Agora não vai ter o novo Agora teu regen não vai Vai dar falha Agora teu regen não vai Vai, né? Comber, né? Comber, né? Tá, mano Tô fazendo o meu melhor aqui, velho Boa, cara É, vou, ele tá com o isque, mano É meio difícil de ganhar disso Nossa, é muito treta de ganhar disso É, é muito treta É muito treta É muito, muito treta Você ficou com quanta vida ainda? Metade Nossa, é muito treta, mano Ganhar disso Mesmo com o Karma Mas acho que se eu tivesse o Momoshiki Eu ganhava dele Quer ver? Droga o Momoshiki aqui, Ju Calma aí Nossa, mano Mas a ataques Qual é o volo? Quer ver? Ney, vamos lá no três? Calma, calma, calma Tô com o regen GG, vai, vamos lá Um, dois, três E valendo Vamos ver Óbvio que você já foi o vencedor já Mas vamos só ver Se eu conseguiria ganhar de você De Momoshiki Eu acho que eu conseguiria Ou se o Ishii que tipo é absoluto, tá ligado? Tipo, a minha espada é muito apelona Que é tipo a afiação sub de Netherish, tá ligado? Mas quando o Nen cola pra tomar um combo Ele toma com gosto, né mano? Fazer o que, né? Ele toma bem o combo, velho Ele gosta de tomar o combo Ah não, nem o Momoshiki tanca não, Ju Nossa Sério? Ah não, tancou, 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 tancou Eu fiquei com quatro corações Mas tancou, tá ligado? Eu fiquei com um Caraca É, mas tancou, tancou Caraca, realmente Se eu tivesse com a minha espada Seria mais fácil, né? Não, se eu tivesse com a sua espada, é óbvio, né? Nem ter PVP Deixa eu ver como é que é a sua espada É de nederito, né? Ela é afiação cinco Nossa, é quatorze de dano A minha era onze de dano E eu já achei Já era muito forte, velho Não, com a espada da Ju Acho que eu acabava com o Nen Sem pensar duas vezes, velho Pô Facinho, mano Essa espada é muito forte Muito provável Essa espada é muito poderosa, mano Bom, quer ver? Quer desfrutar, né? Do poder da espada da Ju? Quer você também com essa aqui? Moda, Ju, não Ou tanto faz Você quer tentar, Ju? Eu com a sua espada Eu vou dar você com a minha E você com a minha Ou você quer com a minha espada Eu acho que a minha espada A minha espada sua Deve ter um dano parecido Porque você não me dava tanto dano Nossa, a do Ine era mais forte ainda A minha era mais forte? É isso que eu ia falar Se a minha era mais forte Vai, vamos lá, Ju Um, dois, três Ih, valendo Vamos ver Tranquilo? A Ju é um pouco mais difícil Que o Nen no PVP Isso que é complicado O Nen só perdeu pra mim Que ele tomou Ah, ela tá com regém Esquece, Ju Tá com regém Não ia ter como matar você Nunca desse jeito, hein? Vai Um, dois, três Ih, valendo Vai, vamos Agora sim É, desce aqui, pô É, agora Vou centrar Agora só tomando dano, né? Nossa, tô tomando dano bom, véi Um dano bem razoável Comparado ao outro É, o complicado É O complicado é que realmente Pra ganhar de um almoxique Tu tem que acertar mais combo O teu modo era muito mais forte Que o meu, véi Muito Nossa senhora Mas, rapaz Mas, ó, pensa positivo Contra a Ju Eu fiquei com três barras ainda Mas eu também tava com a espada dela Então Mas contra a Ju Eu fiquei com três barras Mano, o Karma faz muita diferença, véi Muita, muita, muita diferença É muito absurdo É muito a diferença Mano, eu tenho um presente Eu tenho um presente pra vocês aí Pela, tipo, a derrota de vocês, ó Pera aí Aham Tipo Que fofinho, né? Mano, o Nen ganhar ou perder Pra mim é tão tranquilo Que ele é gente boa Ele é gente boa, tá ligado? Se fosse o Kratos Se fosse o Kratos Ganhando Qualquer outra pessoa Ficaria um pouco bravo Mas como é o Nen Ele é gente boa Não dá pra você ficar bravo Pela vitória do Nen Você comemora mais do que ele Pra mandar real Bom Bom, é isso aí, galera Deve um curtido Deixe aquele gostei Zão pra mais Comenta alguma coisa Nos comentários Bom Cara, foi bem diferente Do que eu pensei Se eu não tivesse pego esse karma Eu teria tomado um pau Muito maior, velho Minha porta foi a do azar Total, mano Eu diria que a porta do Nen Foi a porta, tipo, da sorte E a da Ju foi a mais ou menos E a minha foi a do full azar Mas enfim Falou, tchau Deixe aquele gostei Zão pra mais E é isso Fui